Eu tenho que me despachar que eu hoje tenho um dia muito ocupado. Oh, oh Pires, o que é isto? Ah, isso é o termómetro japonês que o teu irmão comprou. Eu só não percebo qual é a vantagem de querer saber a temperatura que faz no Japão. Lá de manhã, lá de manhã. O que agora é que te levantaste? Tu já viste as horas? Ah, já. Estou no relógio amarelo. Estive a noite toda a sonhar com o final da Taça de Portugal. Então o que é que isto tem? E porquê é que acordaste só agora? É que o jogo teve prolongamento. Qual é que foi o resultado? Resultado de quê? Do final da Taça. Ah, isso foi só um sonho, pá. Mas foi um sonho e ainda melhor. O resultado deve ter sido bom. Ah, foi bom, foi bom. Perdemos três a zero. Mas espera lá, três a zero e disse que o resultado foi bom. Foi bom, porque nós conseguimos manter o zero até o final do jogo. Oh Pires, arranja-me depressa outro café, vá. Ai, é que eu tenho que ir ao cabeleireiro. Tem a Ludmilla à minha espera para me arranjar as unhas. É que hoje eu vou dar o primeiro passo no caminho do sucesso. Vai, 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 filha. Vai, vai, vai. Olha, vai e não voltes. Vou, mas hei de voltar. Ninguém é perfeito. Hoje vou dar início a uma carreira artística. Vai, vai, vai. Olha, vai-me para longe. Longe de mim. Na América, na América. Tu vais iniciar a carreira artística? Como quê? Como modelo. Para mim pode ser como modelo, como zoom, como intermarché. Tenho que falar. Não é modelo desses. É modelo artístico grande parvalhão. Quem é o artístico grande parvalhão? És tu o grande parvalhão, o artístico? Mas de por acaso estás a aproveitar esse trocadinho para te chamar grande parvalhão? Claro. Então isto vem no texto. Eu aproveito que é para desoprimir. Pois tenho que ter uma conversa com o autor. O autor. Não se falha a ninguém. Não se falha a ninguém. Oh, maninho. Tu queres me dar 10 testões da tua atenção? Vou até te dar 5 testões e depois trazes-me outro. Faz-me salto. Que merecedinho. Vê lá se pegar um dentinho. Vê. Vai lá. O que é que tu queres do teu maninho? Diz lá, filha. O que eu vou te dizer é que eu fui convidada para um amigo meu que é pintor, percebes? Para ser modelo num quadro que ele vai fazer, que é a pintura da Eva com a serpente. E quem é que vai fazer de Eva? Ah, tu quem vai fazer? Quem vai fazer de Eva sou eu, ao visto ao meu parvalhão. Isso é o que se chama desperdiçar um talento ná para o veneno. que é que se chama desperdiçar um talento ná para o veneno? Pires, vai abrir. Como estavas a dormir, podias ter esquecido. Ou seja, tu vai abrir a porta antes que haja aqui um azar. Calma, eu vou. Vai lá, eu preciso fazer ginástica. Oh, Alberto, desculpe, agora no caminho que era curto, eu tive um pensamento longo e acho que é melhor não ir a abrir a porta. Não é? Porquê? É capaz de ser o homem do lixo. Ser o homem do lixo diz que a gente hoje não precisa nada dele. Vai lá, vai lá. Residência oficial... Olá, Sr. Alberto. Pensava que eras tu que estavas louro agora. Olha a menina... Não, não, menina, não. Senhora. Aliás, foi por causa disso mesmo, por ser senhora, porque o senhor foi meu quadrinho de casamento, que eu vim cá falar consigo. Pois é, eu disse-lhe que tu não podias atender, que estavas a fazer a tua ginástica helióbica. Ginástica? Mas parecia que ele estava a fazer uma soneca. É ginástica e soneca. É dois em um cá-feira. É uma ginástica. É dormir e depois ter uma respiração com o catarro todo cá para fora. Isto é tipo... é tipo ioga. Ioga? Eu nunca vi fazer ioga de bicicleta. É um desporto novo. É um desporto novo. É o ciclo-ioga. Ciclo-ioga de fundo. Eu venho cá para falar com o senhor Berto por causa do meu marido, o senhor Vacance, que é seu vizinho. Não me diga que a menina está com ideias de... Estou, estou. Estou com muitas ideias. E quais são essas ideias? Posso saber? Então, ele é meu marido, não é? Sim. Eu sou sua mulher, não sou minha mulher. Ah, minha filha, sim. Minha filha. Pois, e então? E então? E então? O que é que há com isso? O que é que há? Isso quer dizer... sexo. 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 Ah, Loutemila. Ah, dona Loutemila está cheia de sorte. É que abriu há pouco tempo aqui na nossa rua um sex shop. E a senhora vai lá e compra. Tem várias medidas do que você quiser. Mas se eu sou legalmente casada, por que é que eu hei de procurar sexo fora do casamento? Mas se você tem que procurar fora, pode ir procurar ao lado. Ao lado? Ao lado de quem? Não, não, não. Não estás a olhar para mim, como eu já lhe disse, sou um rapaz comprometido. Oh, menina Loutemila, quer dizer, o Vavá casou-se consigo. Só para a menina não tem que ir para a Rússia. Isso é verdade. Portanto, fez-me um favor. Está bem, mas está na altura dele me fazer mais favores. Não pode. Ele não pode fazer mais favores. Porque então ele é gay, não é gay. Mas isso, burra. Por que é que a senhora ou a menina não vai curar outro, não é? Por que não vale a pena? Por que é que ele ir curar outro, se ele está mesmo aqui à mão de curar? Mas cá para mim, o Vavá é assim como certos queijos, não é? Por muito que se faça, fica sempre muito mal curado. Eu, Irina Natasha Alexandronova, baronesa de Kravinsky, tenho alma russa. E a alma russa é uma alma muito quente. Vai buscar a ventoinha, mas ligado. Isto não vai lá com ventoinha. Ah, é de ar-condicionado. Deve ser o... É capaz de ser o homem do lixo. É. É o Vavá, vai lá e manda-o luchar, luchar. Vavá, vai lá. Vavá, vai lá, viva. Vavá. Desidência sexual Gilberto Felicido, Mestre. Vavá, o sex-shop das nações... Vavá! Vavá! Aonde é meu carro? Vavá! Fala mais! Não fale logo! Eu tenho de falar consigo de um assunto particular. É alguma coisa íntima, é? É uma coisa muito íntima. Ai, então conte, conte de pressa, conte de pressa, vá, abra-se comigo, já sabe que eu faço tudo por si. Qual é o seu problema, qual é? O problema é... sexo. Sexo? Eu já andava desconfiado. Você queria qualquer coisa. Não é nada, eu não quero nada, eu não quero, não. Quem quer é a sua legítima esposa, a Ludomila. A Ludomila? Esse assunto para mim está encerrado. Está encerrado para si, mas não está encerrado para ela. Eu só me casei com ela por solidariedade, mais nada. Foi só para ela arranjar lá aquela maneira de ser portuguesa, para não ter que voltar para a Rússia. Só por isso. Mas ela diz que o só por isso para ela não chega. Não lhe chega, não lhe chega. Pois fico sabendo, por causa desse mal fadado casamento, ela ia-me arranjando problemas com o meu, com o meu carlinhos, com o meu guarda-fato. Sabe lá como ele estava, como ele estava. Ele ia-lhe chegando a pimenta ao nariz. Ah, ah, coitado, cumprimenta-me, coitadinho, 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 coitadinho de mim. Coitadinho de mim, que ainda fiquei com o olhado neles. Ah, mas o que é falar é que o Berto, o Berto é que foi o culpado disso tudo. Ele é que me meteu nesta embrulhada toda. Portanto, ele é que me tem que desembrulhar, malhada. Onde é que ele está? Não está, não está. Ele está, mas não está. O que é que eu ia fazer? Ele está bem. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Acaba agora uma coisa. Tu tens que cumprir certos deveres com o judaio. Mas eu, eu cumpro, eu cumpro. Então, a sério, a sério? Claro, a sério. Eu cumpro, mas não é com ela. Mas porquê que não é comigo? Ai, Ludo Mila, Ludo Mila. Ouça-me, eu sou gay. Assumidamente gay. Eu, olha, mas porquê que tu não me dás uma voltinha de vez em quando? Ai, ai, porque não quero. Não quero. Isso eu perdi a minha credibilidade toda. O que é que as pessoas iam pensar de mim? Oh, Berto, Berto, explico-lhe você a ela. Você está mais dentro do assunto. Oh, tu também. Tu estás dentro do assunto. Isto deve ser dos óculos. Há qualquer coisa que eu não estou dentro do assunto nenhum, para morder-me-se. Ai, vocês querem dar cabo da minha vida? Querem que eu dar cabo da minha vida íntima? Querem que eu deite para fora da janela toda a minha relação feliz de anos com o meu carlinho? Olha, eu quero que o teu carlinho se lixe. Oh, Jesus. Luís, Adolfo, Bolido, Vacances. Tu tens que cumprir os teus deveres matrimoniais comigo. Ai, ai. Não, há guerra. Não há guerra nenhuma. Ai, olha ele. É o meu guarda-fatos. Todos aos seus postos. Há guerra. Há guerra. Há guerra. Há guerra. Há guerra. Estou perdido. Traz cá a espinharda comigo. Entraria-me agora. Ah, era. É capaz, é capaz de ser o homem do lixo. Ai, meu Deus. Se é o meu menino que vem aí, se é o meu, o meu carlinho, se é o meu guarda-fatos, isto vai haver sangue. Ai, vai, vai. Vai haver muito sangue. Vai haver muito sangue. Pois cá está o soldado, recruta para lavar as alcatifas. Em tempo de guerra não se limpam alcatifas. Guerra, lá está. Lá está, Ludumila, a falar de guerra. Mas guerra, porquê? Há para aí tantos homens. Porquê que não escolhe outro? Porque você é meu marido. Ai, mas a menina sabia perfeitamente que eu não era o homem para fazer essas coisas. Você conhecer uma mulher russa como deve ser, nem que seja só uma vez. Pois é, vá lá, vá lá, segura-me na espingarda. Vá lá, vá, vá, vá lá. Não custa nada. Só por uma vez também eu ia. Então, então vá. Porquê que não vai que lhe faça bom proveito? Não posso ir, não posso ir, porque eu não vou meter com mulheres casadas, não é? Nem eu, nem eu. Mas ela é precisamente casada com vossa excelência. Ainda mais me ajuda. Oh, Pires. Tu até és bom rapaz. És solteiro. Pois, mas nunca ouviste dizer, nunca na digestão. Vá, vá, vá. Tu tens que decidir. Ou eu que sou tua mulher legítima, ou esse namorado do guarda-fato. Um deles tem que ir à vida. Mas eu já decidi há muito tempo. É o meu Carlinhos, fica comigo. E depois nós vivemos de uma democracia. Cada um escolhe aquilo que melhor lhe aprecio. Pô, está certo, está certo. Segura aí, está certo. Mas claro que cada um escolhe. Mas sabe que há escolhas que fazem mal à saúde, não é? Ai, vale a missão, vale a missão. Tão, tão. Oh, vá, vá. Não invoco o nome dos santos para não os comprometerem. Bolas, bolas, bolas. Bom, eu já estou farta disto. Vão lá abrir a porta a esse link Rinas e vamos para a guerra. LINGRINHAS? Ele do Mila está a chamar LINGRINHAS? Oh, meu Carlinhos. Olha, olha, fico sabendo que ele é judoca. Ele é campeão de Karatê. É campeão da Europa, de Gregorromana. É campeão olímpico de lançamento do martelo. E isto para não falar no tricô. Ai, Elpátrico. Oh, vá, vá, olha. Retirando o tricô, aí estão uma série de razões para eu ser um homem bestialmente pacífico. Exatamente. A gente não tem nada a ver com isto, com esta história. Vai, mas é abrir a porta que eles se amanham. Não, não. Eles que se amanham. Eles que são gays, são grandes, que se amanham. Vai lá, eu também não posso ficar aqui. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Eu vou. Residência militar de Gilberto Felício de Nunes, com vista para a guerra e o... Veio aí. Os Barrados, ao ataque, atacar. Ah, mas afinal, eu estou muito mais magra. Estão rápido. O que é que se passa aqui? É guerra. Olha a guerra. Olha a guerra. Ai, que bom. É guerra. Ai, por amor de Deus, tirem-me fotografias só do lado esquerdo, que eu do lado direito não fico nada anunciado. Ai, Jarete, Jarete, quando estou a falar na guerra, é guerra, guerra, guerra a sério. Pois, guerra a sério. Essas é que me ficam mesmo a matar. Estou com um raciocínio com a fardinha de combate, até caio para o lado. O que é que achas assim tão interessante numa guerra? Vou saber. A guerra em si também não tem graça nenhuma, mas dá em direto em todas as televisões, em todos os noticiários, não é verdade? E, portanto, vamos aparecer todos. Ai, vamos aparecer todos. Eu tenho que me dar de roupa. Ai, eu tenho mesmo que me dar de roupa. Ai, vocês não se incomodem por mim. Façam-me só um grande favor, hein? Digam-me para fazer, esperar a guerra um bocadinho, porque eu já venho. Espera, filha, espera, espera. Esta guerra não é guerra para dar na televisão. Isto é outra guerra. É, então se não andar na guerra, na televisão não tem piada nenhuma. Exato. Mas esta guerra não é para ter piada. É isto é guerra. Vou dizer, é uma guerra que há entre o Vabá, a dona Ludmilla e o guarda-fato. Percebes? Ah, pronto, pronto. É uma guerra familiar, ok? Exatamente, é uma guerra familiar. É uma guerra íntima que nós temos que resolver. Isto estás a compreender? Claro, estou a compreender. Quando tu te explicas dessa maneira, eu percebo tudo. Oh, Maninho, e quando é que vêm os aviões da Nato? Não há aviões da Nato? Eu vou-te explicar. Assenta-te para ver se... Vou-te até explicar devagarinho, para ver se tu percebes uma vez por todas. Esta guerra é só por isto. É porque o Vabá é gay. É gay. É porque o Vabá é gay. Percebeste finalmente esta coisa da guerra, ou preferes levar dois partos de talos? Se não deres com muita força... Não, não. Estás a brincar com isto, ok? Que bom, que bom. Para lá a gente acreditar nas mulheres. Mas fazem sempre tudo ao contrário de nós. Por isso é que sou o sexo oposto. Mas nós mantemos esticos delas, diga-me. Sabe-se o que é que eu acho? Um homem sem uma mulher é como um colarinho sem apertar. O que me faz espécie é como é que o luto-mila conseguiu engatar o vá-vá, não é? Olha, há pessoas assim que preferem o fruto proibido. Como tu, com os ordados e atrás. Agora, estás a ver como é que tu percebeste a mecânica da coisa? Sabes que, no fundo, nós até somos grandes amigos e damos-me também, não é? Ah, estou no Deus, podes crer que isso é verdade, que isso é uma... Olha, estou aqui a pensar. Trocar-te a mecânica? Não, não, não. Não seria bom dizer que nós dois, sei lá, tornarmos gays, sei lá. Sei disto, sei lá. Mas olha, lembraste-te bem. Olha, tudo por acaso, sei lá. Olha, desculpa não trazer sutiã, mas vá lá. Por acaso tu fosses gay, sei lá. Pagavas-me os ordenados em atraso, não? Nem pensar. Pois é, definitivamente, eu não sirvo para essas coisas, não é? É um caso perdido. Gay e mal paga. Por que? Por que? Por que? Por que? Deve ser o homem do lixo... Sou lixo! Residência de cima e na letra de Nunes, com vista para a guerra. Com vista para a guerra, quem é vista? Cáu, joelho, pera, pera, pera no marco, não deixe-se entrar, pode ser que seja o... Ah, guarda-fato. Ah, entrou. Vamos lá! Mas que pouco de vergonha eu venho a ser isto aqui, não é? Que pouco de vergonha! Ai, querido, foi ela, ela é o mamado, ela queria fazer pouco da menina. Ô, Guilherme, você, você atreve-se a incomodar o meu amigo Vavá? Seu amigo Vavá? Fica sabendo que o seu amigo Vavá é meu marido. Eu incomodo os meus maridos da maneira que eu quiser, percebeu? E se você me escraia muito, sabe o que é que eu lhe faço? Dou-lhe dois murros na focinha e... Ah, Guilherme, você é um pedaço de mulher, é um escão espanto. Muito obrigada. Não tem nada a agradecer, você tem genica, tem estaleca, é... Ai, 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 ai! Guilherme, você é tão bonita que até parece um homem. Ai, ai! Ai, que o homem está, está a virar heterossexual! Estou a virar o quê? Pô! Se tu me torna-nos a chamar isso, eu, eu vou tacar, hein? Não, não vai! Rasgue-me todo, fujo para Nova Iorque e atirro-me da Torre Eiffel abaixo para sempre! Não! Não! Não, não e não! Da Torre Eiffel, não! Eu não sei falar italiano! Calma, calma! Calma, não! Calma, mas eu quero te dizer! Não, não, você tem que estar calada, promete-me! Você tem que estar calada! A minha honra nesta casa foi manchada! Chamaram-me hétero, hétero! Pode-lhe chamar homo, pode-lhe chamar hétero, pode-lhe chamar hétero, pode-lhe chamar-lhe o que quiser, não é verdade? O que eu lhe quero dizer, ó amigo, é que o Vává gosta de ser da maneira como você é! Deve ser da sua gaveta, qualquer coisa, não sei! Ó, Vává, o teu vizinho diz coisas tão simpáticas, tão bonitas, já agora eu apetece-me dar-lhe um beijinho! Vává! 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 E vocês batem-se no sofá, que eu tenho medo de que isso pegue, se não qualquer dia a gente também está bom! Você, em vez de me dar um beijinho, leva-me-as ao Vává daqui para fora, desaparece! Pois, 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 carlinhos, carlinhos, filho, vamos para a nossa casinha, vamos, filhamos! Adeus, Ludmila! Não, não, não fala com ela! Não, não, não fala com ela! Mas, é, cá em casa não me quero dessas coisas! Bem, e como viu o dono Ludmila, eu acho que a sua guerra chegou ao fim. Foi por falta de comparência do inimigo! Mas isto não fica assim, não! O Vává vai-me a espelhar! Ah, vai pagar? E o que é que a senhora vai fazer? Vou pedir o divórcio! Ah, faço-te embora também, já. E vão três. Três já foram. Mas não é mau. Pronto, acho que nós também conseguimos ficar aqui num sossego absoluto, que isso é que é importante. Agora já podemos dizer, enfim, sós. Enfim, sós? Não! Eu tenho que me vestir que hoje tenho um jantar aí com uma miúda muito boa que tem uma casa ali perto da costa da Caparica, com vista para o mar, que é um espetáculo. É boa. É boa, quer dizer, é uma pessoa com quem tu te entendes bem. Quer dizer, é daqueles géneros de mulheres em que a gente vê nelas, assim, como um livro. Quer dizer, é uma mulher que pode ser que eu não veja ela como um livro, mas quando começas a folhear aquelas páginas todas, ao que é tarde... Parabéns para trás de uma batida. Mas afinal, quando é que começa a guerra? Tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser! É... O que é que tu achas indecente? O sex shop que fizeram aqui na nossa rua. Olha, o burão, isso depois sei caniúda com essas conversas todas e achas indecente o sex shop. Não, não é isso que é indecente. Então, o que é que é indecente? É o tapum que lá puseram, não dá para ver nada lá para dentro. Legenda Adriana Zanotto